Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Estapar, é uma empresa rara, eu já fiz vídeo dela, mas não tem muitos, acho que só tem esse, se bobear, é uma empresa que geralmente a gente não acompanha porque ela tem um modelo de negócio bem peculiar, é o seguinte, o negócio em si não tem nada de mais, ela opera basicamente estacionamento de veículos, aí tem tanto tipo zona verde, zona azul, tem um lugar que chama zona verde, zona verde, zona azul, que é estacionamento das regiões centrais da cidade, tem estacionamento de shopping, onde der ali para ela fazer o negócio dela, ela faz, aí a parte que é pública é geralmente a licitação, tem o direito X anos de explorar atividade, na privada, geralmente um contrato aí que ela fecha, aeroporto, shopping, coisas afins, tá? Então o negócio em si não tem muito segredo, o que você já tem que pensar logo de cara quando você vê isso, né? Como é que funciona isso nos números? Então se você fecha um contrato, bom, poderia ser diferente, né? Mas via de regra, esse tipo de business, você entra com investimento de cara, você põe uma grana grande, seja para pagar, outorga, pagar um bônus lá, quando você fecha o contrato, e depois você vai explorando a atividade e vai recuperando o dinheiro, né? Geralmente é assim. Então qual que é a característica dessas empresas? Quando elas estão no momento de crescimento, ou por exemplo, quando vem para o mercado, faz um IPO, geralmente elas vêm com investimento pesado, tá? E aí acaba entrando em dívida, não tem como, né? Você não tem como tirar esse dinheiro de cara para fechar vários contratos desses, para depois ir recolhendo. Lembra muito a operação imobiliária, né? Então, vamos supor que a Multiplan fosse começar agora, do zero. Ela não tem lá uns 20 e poucos shoppings que ela tem. E é precisar de uma grana ferrada para construir lá vários shoppings ou comprar, para depois ir pegando os aluguéis e ir recompondo. Tipo, a Multiplan foi crescendo aos poucos. Mas quando a empresa surge, assim, né? Ou dá um salto, igual ela faz quando ela vem a público, vem a negociar no mercado, aí geralmente passa por um momento como esse. E é exatamente a situação aqui da Estapar, tá? Ela tinha uma dívida grande, tá? Grande para o tamanho dela, né? Para os resultados dela. É um bi e pouca, ela é uma empresa pequena, tá? Uma empresa de 600 milhões, menos de um bi de market cap. Então, era uma dívida grande que, assim, pesava muito. Você tinha muito resultado financeiro negativo, né? Comprometia demais as operações da empresa. Então, ela veio com prejuízo, hein, desde sempre. De quanto que é o IPO dela? Em 2020. Ela fez o IPO no meio da pandemia, hein? Esses caras têm coragem. No meio da pandemia, obviamente, a empresa sofreu muito, né? Pensa, shopping center, mesmo aeroporto e tal. Diminuiu muito o fluxo de pessoas, de estacionamento, consequentemente. Pô, dureza, hein, fazer um IPO desse no meio da pandemia. Mas, enfim, o tônica, o tom dela sempre foi, né? Gera lá um resultado operacional e vai tudo embora no financeiro, né? Então, tem uma depreciação grande também, desses... Tanto dos contratos quanto da infraestrutura e tal. Tem uma depreciação relevante. Mas, mesmo se você pegar um EBIT, enfim, né? Sem depreciação, é análise à parte, né? Mas, o resultado financeiro levava tudo por água abaixo. Porém, o que aconteceu recentemente, mais especificamente nesse último trimestre, foi uma presença das sinais, assim, de começar a virar uma rentabilidade. Apareceu um lucro líquido, né? Pô, interessante. Ela já tinha melhorado bastante esse patamar aqui. Então, antes dava mais prejuízo. Agora, sobrando um pouquinho mais de lucro. Então, né? Chamou atenção. Lembra que o Eduardo falou lá naquela livezona dele e tal. Falou, bom, assim que der, a gente dá uma olhada melhor na estapar. Então, o que a gente precisa ver lá nos resultados que a gente já vai ver, né? Enfim, como é que tá rodando isso aqui? Nesse vídeo aqui que eu coloquei, tá? O primeiro vídeo, geralmente, você explica mais do business lá, dos estacionamentos e tal. E vamos tentar ver, focar mais nessa melhora, né? Como é que uma empresa dessa melhora, vamos dizer assim, né? É evoluindo aí a parte operacional, usando o dinheiro pra desalavancar, reduzir a dívida, né? O resultado financeiro piorar menos, né? E acabar sobrando lucro. Aparentemente, não é bem o que tá acontecendo, tá? Você vê o dívida líquida e a EBITDA caindo, mas é mais porque o EBITDA tá crescendo, tá? Porque o endividamento dela continua alto. Porque não é que ela fez um monte de investimento e agora tá ali suave. Ela continua investindo, tá? E aí, vai continuar ali com essa dívidazinha grande. Então, ela tem um hurdle rate, assim, maior, né? O que ela precisa superar? Essa necessidade de continuar enfiando CAPEX com uma geração de caixa que ainda é limitada, né? Ela gera caixa livre, né? Porque quando você tira a depreciação da conta, sobra bastante dinheiro. Só que aí você tem que pensar que esses contratos que ela tem, tem prazo de validade. Então, não é uma empresa fácil de analisar, não, tá? Ela não era horrível até o ano passado, como eu destaquei aqui, tá? Olha o título, né, do meu vídeo. Estapar avança no modelo de negócio, mas geração de valor ainda incerta. Então, eu tenho certeza que eu falei que, tipo assim, né? Óbvio, né? Os números não eram bons, tudo mais. Mas não é que não podia dar certo. Tem um mundo razoável em que ela dá certo. Mas tem que ralar. Vai muito melhorar a execução, crescer muito o resultado, né? Administrar bem essa dívida, essa necessidade de investimento. Eu lembro que estava chegando um ponto em que vários dos contratos que eles tinham iam precisar ser renovados. Então, é uma análise difícil dela, tá? Então, é isso. Vamos lá ver os números da Estapar no trimestre, tá? A análise de resultados do segundo trimestre e não sei o que lá e as normas contábeis vigentes. Enfim, né? Resultado veio bom. Isso aí a gente já até adiantou lá. Então, veio de crescimento de receita, crescimento de EBIT, né? Ganhou um pouquinho de margem. Teve a primeira vez um lucrinho líquido, tá? Isso aqui é o de menos, tá? O pessoal dá muita importância. Você viu o pessoal até comentou aqui, né? O primeiro trimestre com lucro e tal. Cara, isso aí é uma régua lá. É uma métrica, assim, né? O fato de ter virado para positivo não quer dizer muita coisa. Vocês viram o quanto ali que tem de depreciação envolvido e tudo mais. Então, esse lucro aí é, enfim, isso aí eu estou gravando agora um curso para o Fundamentei Black lá explicando exatamente esse ponto, né? Que lucro líquido é muito mais uma estimativa, um modelo do que o resultado da empresa em si. Mas, enfim, quem quiser saber mais vai ter lá nos cursos do Black, tá? Então, ter virado para o positivo aqui não é o diferencial. É que os números estão melhorando mesmo, né? Então, tem um churn muito baixo, né? Mas, eu acho que, tipo, não é um negócio... Não sei se o churn é tão relevante para esse negócio assim, enfim. Talvez seja, né? Mas, tem que ver a dinâmica de renovação desses contratos. Então, você vê que é relativamente pulverizado, né? Tem 700 operações com 15 novas operações no trimestre. E esse churn baixo, agora pensando, né? Deve ser meio assim mesmo, porque, cara, esse tipo de coisa que é igual, eu já lembro da época que eu trabalhava no serviço público, né? Cara, se você terceiriza um negócio de serviço público para uma outra empresa fazer, cara, nunca mais o governo vai conseguir fazer. Porque, meu amigo, aquilo ali até depois você vê como é que é investir. O pessoal desacostuma muito fácil. Então, aqui deve ser uma coisa parecida, né? Você botou a administração do estacionamento para um terceiro, cara, não vai voltar a fazer. Então, provavelmente por causa disso. Então, receita vindo da plataforma digital. E é isso. Ela tentando gerenciar a dívida. Isso é bem importante. Você vê que eles não conseguem pegar uma dívida tão baixa. O custo CDI mais 2 não é nenhum absurdo, né? Está cheio de empresas com custos de dívida mais altos. Mas ela também não é uma grande empresa que pega a dívida, né? Quase no CDI, né? CDI mais um pouquinho. Difícil. Mas eu achei competitivo esse custo aqui para ela. Ah, resultado confirmado. Foco na execução, disciplina, 700 operações. Já viu. Terno muito baixo. Receita crescendo. Crescimento de lucro caixa. Ebitda, margens, né? É o que a gente destacou. Cresce receita líquida, cresce lucro bruto. Aqui está sem depreciação, né? Provavelmente. Por isso que dá essa diferença. Não, não. Não é por isso que dá diferença. Por ebitda também é sem depreciação, né? Mas lucro líquido virou. Então, foco na execução, direcionamento estratégico, crescimento em alugadas administradas, melhor alocação de capital, tal, tal. Crescimento em shoppings, edifícios comerciais, em escola, faculdade, né? E a dívida líquida está ali, né? Mais ou menos flat. 700 milhões. Quanto que nós temos de dívida aqui? Mais, né? 0,2 bi. Então, não sei se aqui a gente está levando em conta o leasing operacional e os caras aqui não estão. Vamos ver melhor. Mais um ponto para ver, né? O detalhamento dessa dívida aqui, tá? Então, estou captando debêntures competitivas, ó, né? Reduziu aí o custo geral da dívida da empresa. Então, aqui as novas operações, né? Edifícios comerciais. Faculdade, né? Que eu tinha esquecido, aqui, ó. Faculdade. Legal. Uma plataforma digital. Vem da recente. Ó, ela tem a zona azul em São Paulo. Diversas zonas azuis. Zona azuis. É, eu não sou... O português não é o meu forte. É esquisito esse plural de nome composto. Enfim. Ah, contratar seguros, não sei o que, não sei o que lá. Z-Eletric, isso. Z-Eletric. Beleza. Mais alguma coisa aqui? Não. Ah, isso aqui é interessante, né? A questão da eletromobilidade, né? O quão, né? Isso aqui é interessante para eles. Esses pontos de recarga nos estacionamentos. Porque isso aí, no futuro, com certeza, vai evoluir, né? Então, pode ser um business adicional, né? Os caras colocarem ali um carregamento. Hoje em dia, a maior parte desses são gratuitos, né? Não sei os rápidos. Os lentos, a maior parte é gratuito. Você coloca ali como um chamariz para as vagas. Mas no futuro, né? Você pode botar em todas as vagas um ponto de carregamento. Isso é mais uma oportunidade de agregar valor, né? Enfim, isso aí é bem para o futuro, né? Esquece agora. Ah, as operações, em oticidade, opcento, atifício comercial. Se a gente já viu, alugadas administradas, shoppings, atifícios comerciais. Aqui tem os contratos, né? Que aí, geralmente, é do governo e tudo mais. Então, encerrou duas operações. Eu lembro disso, que tinha alguns contratos que estavam meio que encerrando. Então, parecia que, tipo, ela ia precisar ficar renovando, né? Mas, aparentemente, o que está acontecendo é que ela está compensando esses contratos fechando. Crescendo mais aqui, né? Que é um negócio que eu acho que não tem tanto bônus, né? Tanto investimento upfront. Aparentemente. Aqui, ó. Exatamente o que eles estão falando. Melhor necessidade de CAPEX, né? Aí, ó. Concessões na rua. Tal. Enfim. Bom, então, aqui terminou Itatiba. Mais começou a Araraquara. A impressão que dá é essa. Que eles estão conseguindo crescer, né? De uma maneira líquida mais aqui. Porque aqui tem aquele lance do churn que eu falei. O cara que botou lá, a faculdade, botou os caras para administrar lá. Vai pegar de novo, né? Vai ficar para eles. Aqui nos contratos já é diferente, né? Tem que disputar de novo. Isso vale a pena. Renovar ou não. Enfim, tem aqui as vagas que elas têm nos estacionamentos. Um mil, tá? Então, quase 500 mil vagas de estacionamento. E você vê, olha só, né? Como aqui cresce. É bem aquilo que eu tinha falado. Aqui cresce muito. Que é onde está o shopping, a edifício comercial e tudo mais. Provavelmente essa dinâmica aí está envolvida enquanto os outros ou caem ou se mantêm. Então, eu acho interessante isso aí. Porque, né? Acaba diminuindo um pouco aquela necessidade de CAPEX que a gente falou. E aí você elimina o principal problema desse modelo de negócios. Que é botar muita grana de cara. É mais fácil crescer, né? Você não precisa rodar com uma dívida tão grande. Coisas do tipo, tá? Uma coisa importante para ver aqui nessa empresa é olhar como é que é feita a depreciação e amortização dos ativos, tá? Então, a tarefa de casa para vocês aí olhar isso aí detalhadamente. Faz toda a diferença na hora de pensar, né? Sobre o quanto essa depreciação aí impacta mesmo o resultado da empresa ou não, tá? A gente viu o churn muito baixo, né? A gente está discutindo, discutindo, né? Eu estou falando sozinho, né? Eu estou fingindo que eu estou falando com vocês. Então, estamos discutindo esse ponto. Olhando aqui para a DRE propriamente dita. Bom crescimento, né? Não é aquela empresa pré-operacional que cresce 30%. Está bem sólido, né? Crescimento ali double digits, ganhando margem no geral. Com algumas quedas ali de concessões e tal, mas beleza. A gente já viu o porquê. Nossa, aí por um... É bom. É concentrado em São Paulo, você deu para ver. O resto é tudo muito pulverizado, né? Eu, assim, chutaria que ela tinha muita exposição a shopping center, mas nem é tanto, né? É o maior segmento, com certeza, mas os outros, assim, estão bem equilibrados. Entre aeroporto, edifício comercial, saúde. Ou quem precisa ir regularmente, assim, atendimento de saúde e tal, sabe que geralmente é um centrinho de saúde que não tem lugar para estacionar. Geralmente está com uma pessoa... Geralmente não, né? Você pode estar com uma pessoa ali que tem dificuldade de mobilidade, né? É um espaço interessante também para ter essas vagas, né? O que mais? Enfim, lucro bruto e margem bruta aqui, lembrando, né? Quando a empresa coloca caixa, tipo o Smart Fit, ela está tirando a depreciação da margem bruta. Então, aqui a gente vê só o resultado sem depreciação. Está crescendo bem 20%. Então, receita cresce 15, lucro bruto... Aqui é o contábil, né? Não, espera aí. Lucro bruto caixa, lucro bruto contábil, caixa e FRS. Ela não é fácil, não tem várias diferenças. Aqui tem depreciação operacional, mas o que não tem para esse lucro contábil estar maior do que o lucro caixa? Boa pergunta, hein? Outra tarefa de casa aí para vocês, né? Atrás disso aí. É porque, teoricamente, o lucro bruto caixa tinha que ser maior que o lucro contábil, já que está tirando a depreciação operacional. Por que ele é menor? Mais uma tarefinha de casa aí para vocês, tá? Então, a margem bruta está boa. Quer dizer, é uma margem... Não tem tanto espaço, né? De rentabilidade, mas está ganhando uns pontinhos. E a FRS aí, outras formas aí, né? De apurar o resultado aí, dar um resultado maior ainda. O que mais? Custo de serviço prestado, beleza. Lucro bruto caixa. Ah, tá. Aqui tem a resposta. Pô, já vou dar a resposta para você. Não vai nem ficar a tarefinha de casa. A diferença é isso aqui, né? É a apuração em cima dos custos dos serviços prestados. Enfim, tem alguma maneira diferente de apurar, tá? Por isso que dá essa diferença aqui. Ok. Pois bem. Os resultados da empresa evoluíram bastante, a gente viu. É até sacanagem comparar com 2020, né? Então, cuidado com isso aqui. 2020 estava assim por causa da pandemia, tá? 2021 também ainda estava voltando. Então, óbvio, está crescendo. Mas isso aqui dá a impressão que a empresa saiu do zero e estava voando, né? Bem assim. Mas, empresas gerais administrativas, relativamente enxuto, né? 16%, claro, né? Isso aqui, numa empresa madura, você quer um valor menor. Você quer um valor, ele perde 10%. Principalmente numa empresa que tem, que tem muita, né? Que não tem uma margem bruta alta, né? Enfim. Mas, enfim, se você pegar o resultado caixa sem depreciação, né? Com certeza gera um pouco mais, tá? Então, ela tem uma equivalência patrimonial, mas é besteirinho. Aqui está a chave para entender essa empresa, tá? Então, se você quer entender ela melhor, ou você quer acompanhar, estudar, comprar essa empresa, você vai ter que chafurdar nesse ponto aqui, tá? Isso aqui é bem, bem importante. Então, aí você vai ver as regras que deprecia e tal e tudo mais. Contrato de concessão com outorga. Bom trabalho para vocês, não é o foco desse vídeo aqui, tá? Beleza, o resultado financeiro, né? É um ponto importante para a empresa hoje. Ainda mais que agora parece que foi interrompida. Parece não, né? Recentemente, semana passada, foi até aumentada a taxa Selic. Então, a trajetória de queda da taxa Selic, veremos aí quando vai se retornar. Por enquanto, subiu um pouquinho. E esse seria um desafogo para a empresa, né? Se a taxa de juros fosse caindo para oito, para seis, igual foi no passado, com certeza ia melhorar esse resultado financeiro e o resultado da empresa melhoraria, assim, sem a empresa fazer nada, né? Sem muito mérito dela. Aí já parece que ficou mais longe, né? Esse cenário aí. Ela ainda tem uma variação cambial, tem swap. Por que os caras têm cambial na dívida também? Imposto de renda, resultado líquido. Vamos ver se a gente tem essa informação. EBITDA, margem EBITDA. EBITDA, com certeza, vai ser forte, né? Porque, enfim, a depreciação, a amortização é grande, né? 60 milhões, mais da metade do EBITDA. Então, bons estudos aí para vocês sobre essas regras de depreciação. Como eu falei, tem que entender isso aí, senão você não vai entender essa empresa, eu vou ter certeza. Ok, então aqui a gente vê os investimentos. Então, os investimentos é basicamente para iniciar essas operações, tanto nessas outorgas e bônus e afins, quanto na infraestrutura mesmo lá, né? Com certeza está nos contratos, né? Uma adoção ali de infraestrutura para operação, tá? Endividamento? Pois é, por que que tem swap? Não deveria ter empresa operando no Brasil, devia ter uma dívida atrelada aí a um CDI da vida e acabou, né? Enfim, 700 milhões. Ó, essa dívida está considerando outras obrigações, o que é importante, tá? Talvez tenha muito caixa investido, e é por isso que dá diferença aqui para o Fundamentei. Outra coisa aí para vocês checarem, tá? Tem duration bem baixo, tá? Se ela continuar indo bem, não é um problema. Onde isso aqui é um problema? Se vem uma pandemia de novo, velho, aí a empresa fica com a faca no pescoço igual a CVC ficou, né? Com duration bem baixo, assim, né? É um fatorzinho ali de risco, a princípio. Ela vai rolando, vai até reduzindo o custo da dívida, beleza. Mas sempre dá um medinho, né? Amortização, fluxo de caixa. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui, né? Lucro prejuízo. Curioso, né? Que eles colocam a comparação do fluxo de caixa no trimestre sequencial e não anual, que é o de praxe, mas tudo bem. Ela não deve ter... Ah, ela deve ter sazonalidade, sim, né? Tipo, de final de ano. Será que uma sazonalidade compensa outra? Tipo, shopping bombando no final do ano compensado por faculdade vazia? Faça ideia, sinceramente, tá? Mas é uma coisa a se considerar. Então, aqui o caixa operacional, investimento, você vê que é alto, né? Ainda assim, ainda ela investindo menos nessas concessões e tal, ainda é alto. E precisa levantar dinheiro, né? Captando muito dinheiro. Mas, minimamente, está sobrando um 30 milhãozinho ali, né? O fluxo operacional cobriu o CAPEX, sobrou um teco. Mas eu sempre falo para vocês, fluxo de caixa eu gosto de ver no anual, não gosto de ver assim no trimestre. Aí, vamos ver se aproveitar aqui. E eu ia deixar de lição de casa para vocês, mas eu estou muito bonzinho, né? Vamos ver se ela tem muito valor investido. Do caixa, contas a receber, adiantamentos no não circulante, tem o quê? Impostos, títulos imobiliários, é pouco, né? Não é daqui aquela diferença na dívida lá, com certeza. Então, segue aí a lição de casa para vocês, né? Ver lá onde está essa diferença da dívida. Com o patrimonial, tá? Então, assim, cara, né? Acho que ficou claro que não é um negócio simples, tá? O que vai determinar? Vou dar ali um guide para vocês irem atrás aí. O que vai determinar, assim, se ela está num momento legal, se o negócio é promissor ou não, tá? É justamente esse perfil aí de depreciação e amortização. Como é que funciona? Como é que está sendo depreciado, amortizado? Você está depreciando direito de uso? Ou quanto isso precisa ser reposto? Para aí que você vai fazer o quê? Você vai projetar mais ou menos uma evolução. Operacional da empresa, né? E a necessidade de reinvestimento, tanto para manter do jeito que ela está, quanto nessa expansão que a gente está vendo, né? E aí tentar estimar, assim, o quanto sobraria de dinheiro no final. Aí você vai ver se o negócio parece ser sustentável ou não, né? Estava mais difícil. Agora está ficando um pouco mais simples, mas também não teve nenhuma virada de chave, né? Entenderam que, tipo, ela dá lucro agora, né? É só uma diferença ali das estimativas contáveis, né? Não é que ela virou uma chave. É um negócio gradual. Está, sim, um pouco melhor. Essa trajetória de juros voltando a subir não é uma notícia boa para ela. O resto dos negócios está indo bem, né? A margem EBITDA está melhorando. Vamos ver a margem bruta. Mesmo que seja do Morningstar. Não gosto de ver a margem bruta. Também está recuperando. Recuperando pós-pandemia, né? Ela já chegou a ter 30 antes. E aqui, quanto que dá a dívida? Dívida líquido no ponto 2, né? Igual do Fundamentei, né? Esse é um ponto bom para vocês descobrirem lá por que está dando diferença. Você vê. É isso, pessoal. No Estudinho vale a pena esse destapar, viu? Vale a pena vocês gastarem um tempinho ali e tal, né? Porque, com certeza, vocês vão aprender, né? Enfim. Vai decidir investir na empresa ou não é outra história, mas aprender, com certeza, dá para aprender. E é legal você ver negócios diferentes e tal para estimular justamente isso. Pensamento, análise crítica, né? Porque ficar vendo sempre as mesmas empresas, geralmente a gente não cresce muito. Essa é uma empresa que vale a pena, é legal. Dá uma olhada mais a fundo aí. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo aí da semana sobre a Estapar. Grande abraço aí para todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!